Que bom que você veio Chega de trabalho é hora do retrio Que tu vai me dar trabalho de seu trio Vou te apelidar de gato do bumbum sem freio Fisca rebolando, rebola de quatro Nós dois vamos tacar fogo nesse quarto Desce rebolando, fica de quatro Só não para que a visão tá uaça Eu sou privilegiado só de ver você de quatro jogando bumbum Uaça, eu sou privilegiado só de ver você de quatro jogando bumbum Uaça, eu sou privilegiado só de ver você de quatro jogando bumbum Uaça, eu sou privilegiado só de ver você de quatro jogando bumbum Uaça, eu sou privilegiado só de ver você de quatro jogando bumbum Lança, balança, balanço, lança, balanço, lança, balanço, lança, balanço, lança Lança, balanço, balanço, lança, balanço, lança, balanço, lança, balanço, lança Descontrolado ela joga o popô na minha direção Sensualizando pra chamar da atenção Na onda da bala mágica ela tá embrassada Dançando que nem louca, não quer saber de nada Hoje não vai ter jeito, meu quarto vai virar pali No Bluetooth toca a Kevin, tu tem vinho pra minha base Só de sacanagem, só de sacanagem Rebola na minha pica igual tu dançando pali Só de sacanagem, só de sacanagem Rebola na minha pica igual tu dançando Lança, balanço, lança, seu popô balanço Já que você vem, vamo fazer balé A trança, vai balanço, lança, seu popô balanço Já que você vem, vamo fazer balé Lança, balanço, balanço, lança, balanço, lança, balanço, lança Lança, balanço, balanço, lança, balanço, lança, balanço, lança Boa, se eu sou privilegiado Só de ver você de quarto jogando bumbum Boa, se eu sou privilegiado Só de ver você de quarto jogando bumbum Apoa, sou seu privilegiado Só de ver você de quatro jogando o bumbum Apoa Apoa